Depois da reviravolta, nós tamo de volta ao início Antes do passo, diante ao precipício O que eu faço parece difícil, mas fácil ser fácil Tamo de volta, trazendo nossa revolta Trazendo os beat pra história, fazendo os hit que estoura Não me limito a nenhum padrão, físico, risco, olímpico, instinto Me controla o Deus a qual o adoro, é falso como seu dólar Moedas, trarão suas quedas, tirem os paraquedas E saltem dessa merda pra chegar ao fim da conversa Desprezo pelos humanos no ar, desprezo esses humanos que há Tempos tentam me enganar, então tiro minhas influências do porão Com raps brasileiros que se associam ao baião Renascimento, espécies e momento Do sentimento, eu sente medo, deixa o tempo decantar Os meus lamentos, eu sei que o vento vai levar Pra longe de mim, aos poucos, todos empecilhos Que favorecem meu fim, sanidade Quem não é cego e não enxerga de propósito O propósito dessa vida de macaco De zoológico é tão lógico Valores, controles, metódicos Estupado de lucidez, materialismo e ideológico Eu penso numa solução Partido início da educação Da massa, que opressão entre desgraça Basta, bota tudo, compra assim, fumaça Que aí, a gente chega a estaca zero Do começo do que eu quero pro mundo, melhor Acabar com falsos clérons Que utilizam falsos credos Guerras falsas por minério Se juntar com quem quiser E os que não quiserem, com o tempo irão entender Que a submissão tá no dinheiro que te faz viver Nesse mundo onde o outro te reprime A vida de louco te deprime A vida no jogo te fere dos filmes No mundo que errado Ser certo é o crime Acordo angustiado E sei que tô cercado de usinas A bomba relógio contando meus dias Parece que o fim se aproxima Terra é inferno Columbine, Chernobyl Correndo dos sentimentos Afogado em Rivotril Pela necessidade Trouxe minha reforma infame E dessa forma Trago MCs fortes pro meu enxame Mesmo que meu cérebro inflame Eu tô de volta E trago minhas rimas Pra esse sistema em plano E não reclame Porque se eu tô de volta É pelo rap E eu quero de volta o rap Não sou mais de kick e clap Quando a escuridão parece Confundir as saídas Eu tô de volta Buscando um novo ponto de partida E na primeira tempestade eu vi os que largaram o navio Pra me ver naufragar Vim pra no alto mar Quiseram vir acabar Eu reiniciou Com mais sangue no olhar Tá pronto pra aturar Vem só pra confirmar O rap do Rio Na tempestade eu vi os que largaram o navio Pra me ver naufragar Vim pra no alto mar Quiseram vir acabar Eu reiniciou Com mais sangue no olhar Tá pronto pra aturar Vem só pra confirmar O rap do Rio